Em baixo, em cima, na prateleira, à medida, desarrumado, encontrado e bem à vista. Às bolas? Bolas que giras! E às riscas? Então, riscas? A vida trata de nos arrumar e para cada um de nós a IKEA tem uma solução de organização que é a nossa cara. Até 17 de fevereiro há 15% em Vale IKEA em todos os roupeiros packs e organizadores complement. O exclusivo membros IKEA Family. IKEA. Deixe o amor entrar.